Eu tenho príncipe como eu peço a rua, nunca. Eu quero pisar em meu piso, não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho, não sei o que eu tenho. Pra ser estranho, eu piso. E qual é o tempo que eu tenho para me perder? É meu coração, meu pé de trigo, coloco meu pensão de noivrado, e o sangue já vai perder. É porque eu não vou dormir. É que eu tenho príncipe como eu estou lindando, as coisas duvenam em minha estenda, de um люди só, não adorar, não ficar assustado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL